Gente, que deliciosa! Muito gostoso! Não! É hortelã no tabule. Coenta no peixe. Deixa eu filmar lá. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Quero ver montanhas. Ai, como é lindo. Eu tava tentando ver. Acabou o coentro e a salsinha. Não tem hortelã, não. Parece Campos de Jordão aqui. Olha, que lindo. Gente, olha só. Que visual. Tem um pombinha cantando lá embaixo. Gente, demais. Olha lá embaixo. Que lindo. Que lindo. Lindo demais. Ui, desculpa. Desculpa. Aqui. Olha só. Ele é lindo, esse cachorro. Ficou feliz quando eu cheguei aí. Menino. Cadê o menino bonito? Cadê? Ai, que lindo. Cadê? 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 Cadê?